E o Supremo retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470, hoje com a continuação do voto do relator ministro Joaquim Barbosa que trata dos supostos crimes envolvendo o chamado núcleo político e a base aliada. Na última sessão plenária, o ministro Joaquim Barbosa analisou a acusação de suposta prática de crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro a 23 acusados pela Procuradoria-Geral da República. Para o relator, não há dúvidas de que o esquema de compras de votos existiu. De acordo com ele, existem documentos que comprovam o esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro. Ele analisou ainda a participação do Partido Progressista. Para o ministro, os acusados do partido praticaram o crime de lavagem de dinheiro. Por meio da lavagem de que se valeram os reais do Partido Progressista, os meleares de reais recebidos do PT em SPS puderam ser livremente utilizados na satisfação de seus interesses privados, já que jamais prestaram conta da eventual destinação que deram a esses recursos. Está comprovada, assim, a prática do crime de lavagem de dinheiro pelos réus do Partido Progressista com o auxílio de João Cláudio Genu. O julgamento será retomado com a leitura do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa.